Hoje, nós sabemos que a vida nos leva a ter uma gravidez um pouco mais longe do normal. Passar mais tempo, focar na profissão, encontrar o nosso segundo parceiro, que no primeiro casamento não tivemos filhos e agora sim, achei meu parceiro, quero ter filhos, estou com 40 anos, já estamos bem, etc, etc. Então desejamos isto. Podemos engravidar depois dos 40 anos? Sim, podemos. É mais difícil, precisa de maior esforço e não podemos perder tempo. Temos tratamento para isto? Sim. Quais são as expectativas de cada tratamento? Isto você vai discutir com teu médico especialista em fertilidades. Doutor, quais são minhas expectativas? Estou com 43 anos, quanto eu vou investir de tentativas e qual é a expectativa? E doutor, óvulo doado é uma opção? Sim, óvulo doado é uma opção. E o que significa óvulo doado? Peço ajuda de uma mulher mais nova, que vai ter aquele óvulo com um potencial ou dobro ou triplo do que eu tenho os 43, ou às vezes até bem mais, de idade e também de potencial, quando temos óvulo doado. Mas isto é um ponto muito importante para discutir pessoalmente com teu médico, saber que o DNA vem de outra mulher, saber realmente quais são as expectativas, saber que também o óvulo doado não me garante uma gravidez. Então tudo isto é muito importante vocês terem. Um especialista que possa dar atenção para vocês, que vocês possam discutir tranquilamente isto. E muitas vezes eu falo, mulheres depois dos 40 precisam de um olhar mais tranquilo, precisam. Elas não são a mesma mulher do que os 35, que talvez um tratamento tradicional vai fazer rapidamente ter um bom resultado. Graças a Deus, muitas sim o terão, mas muitas outras vão precisar de um olhar um pouco mais detalhado e precisam também discutir com mais tranquilidade opções, como a óvulo doação. Ou seja, engravidar com a ajuda de uma doadora, isto vai me dar chances. Quando que? Quando vai me dar chances? Quando eu já tentei 3, 4, 5 vezes com meus óvulos, não conseguimos embriões, meu médico diz que ele não tem mais ferramentas e que eu já atingi o número de óvulos que precisava para conseguir um embrião normal. Será que não é momento da gente passar para um óvulo doado? Bom, isto é extremamente pessoal e isto vocês precisam discutir com o seu médico. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto